Fala aí pessoal, beleza? Fiaspa aqui e sejam bem-vindos ao sexto episódio da série de Crash Bitcoot E bora lá passar mais uma fase aqui que é Templo Ruins Ruins, é templo ruim, tá ligado? Eu já tava avisando que o templo é ruim, que a fase não presta Ixi, ah não galera, cara, essas fases tem uma cara de ser muito ruim E eu já perdi o bagulho ali pra gente pegar as rumpas Ó, ele já te deu o aquaku no começo da fase, é porque pode ter certeza que não é fácil Tá vendo? Eu já perdi meu aquaku Ah, essas fases que eu não... Mano, eu tô vendo que eu vou odiar muito esse jogo ainda E morri, tá vendo? Não deu distância Nossa velho, eu esqueci completamente que tinha aqueles... Caraca velho Caraca velho, caraca, esse jogo vai ser muito difícil de zerar Vamos pegar as rumpas aqui, a gente precisa recuperar nossas vidas Vai Não deu velho Não deu pra... Pra pegar uma vida, olha que bosta Eu sinto falta de chegar e dar aquela rasteira velho Nossa, faz uma falta Aí, recuperamos uma vida pelo menos Vamos com calma Vai, passou Foi Foi, conseguimos Vamos com calma aqui pegar essa vida porque a gente precisa Vai, 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 vai Isso, boa, boa Conseguimos fugir da TNT Vamos pular aqui Opa Um checkpoint pra salvar a nossa vida Essa cobra maldita aqui eu já não tô gostando muito Porque a gente não pode chegar dando rasteira Mais rumpas pra gente E eu preciso recuperar o máximo possível de vidas velho E a gente não salvou no último episódio né Porque a gente não... A gente perdeu a chance de salvar Aí foi Cara, é muito difícil Você não tem noção nenhuma de aonde a plataforma exatamente tá Aí você pode acabar errando no pulo Mas a gente conseguiu passar com sucesso E aqueles morcegos chatos ali novamente né E não vou... Não vou ter mais os morcegos Só foi falar neles e eles apareceram Vamos esperar eles aparecerem de novo Tá demorando né Ah Nossa, eu achei que eu ia morrer cara Achei que... Ah, não Uma aranha Já não basta ter isso no Crash Beat... No... Sai daqui aranha Já não basta ter isso no... No... No Pac-Man World Agora vai ter aqui também Que bosta mano Não gosto nada de aranhas velho Não tenho fobia mas eu não gosto Não gosto em jogo né Na vida real você chega e dá uma paulada né Ela é morre Aí ó Beleza Temos duas direções pra seguir Não, ali não dá Bom, então É uma plataforma que se move Eu achei que eu ia morrer Eu achei que eu ia cair Cara, que saudade das fases bônus Onde você entrava nelas Na hora que eu quis Nossa, buguei tudo Na hora que eu quisesse Aí foi, 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 foi Beleza Quase que a gente morre ali Ê, uma cobra Uma cobra no meio do caminho Não é uma pedra né Tinha uma cobra no meio do caminho No meio do caminho tinha uma cobra Vai, pulou Pulou Foi, opa Com calma não vai de uma vez Fiaspo Concentração Jogou fora ali Joguei fora não né Ativei o checkpoint Porque é essencial Pra nossa existência Mais morcegos Quer ver? É Ó, o Aquaku versão 2.0 Vai lá Pegamos Boa Daqui a pouco a gente tem O Aquaku 3.0 E vamos matar todo mundo Só não podemos morrer Opa Cuidado 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 Muito cuidado Muito cuidado Por que que tem um umpa Aqui velho? É um É É meio É pra descu... Não fiaspo Não era pra destruir burro Era pra você pisar em cima E pegar vidas Pegar umpa ali Droga Deu um vacilo Aí vai 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 com calma Foi Boa Nossa Achei que não ia dar altura Cara Aí vai 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 Opa, elas caem Não Nossa, onde eu fui parar Velho E a gente perdeu Os nossos dois Aquacu Cara, esse jogo É muito fodido Velho Ai, volta Pega Porque os Aquacus Eles estão muito longe O Aquacu O Aquacu não Os Os checkpoints Cara Nossa Tipo Muito longe Mesmo Nossa Quase que eu morro Aí pelo menos dá uma vida Vai Aí ó Finalmente Vamos pular aqui Plataformas Cara velho Tá ficando cada vez mais difícil Jogar Crash Bandicoot no canal Foi Bom, a gente precisa pular aqui exatamente E exatamente no meio também Ó Aí conseguimos Agora a gente tem que esperar Aqui lá Vai ó Voltou Ah A plataforma é pra cá Nossa, a gente perdeu exatamente no checkpoint Sai daqui aranha Ó Vida Vai Recuperar a vida Mais uma plataforma Pra levar a gente pro outro lugar Agora a gente vai com calma Ó Como vocês podem ver ali ó A gente Na hora que ele acender Ó Na hora que Vai Foi Ó Mais vida pra gente Caraca É esses Não gosto nada de plataformas que surgem do nada E depois Vidas Oba A gente conseguiu passar nas plataformas tranquilo pelo menos Vamos pegar em cima aqui Que depois eu jogo As vidas fora Aí complica Opa 21 vidas Bom Se me deu bastante vida É porque vai ser difícil passar essa parte Vai 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 Tranquilo Mais vida Boa Pelo menos conseguimos mais vidas Caraca Mano Ali o final da fase galera Vamos passar Vamos embora Vamos embora Nossa Quase que eu caí Quase que eu caí Cara Me deu até um infarto agora Nossa Deu uma dor no coração Achei que eu ia morrer Caraca Bom vamos finalizar o episódio por aqui galera Deixa eu ver na verdade quantos minutos que deu Se der pra gente passar mais uma fase eu passo É galera o episódio ficou pequeno Então bora passar mais uma fase pra vocês Porque senão vocês vão ficar contrariados E a gente tem que passar mais fase Nossa mano eu já vi gente Eu já vi o Pio Meu colega Pio Que tinha um canal até pouco tempo atrás Mas Ele simplesmente largou E eu lembro dessas fases Eu lembro que ele sofreu pra passar isso Porque ele queria zerar isso em live Só que ele tava usando o save state Que ao contrário de mim Não estou usando o save state E fudeu Porque Eu lembro que dava pra bugar isso aqui Eu lembro disso Eu lembro que dava pra Trapacear É mas aí Como é que eu vou passar pro outro lado Me diga Como é que Buguei o negócio velho Ai meu Deus Fui embora Ei morri Tá vendo Fases no céu cara Fases no céu não é comigo Cara a gente vai Ah é bom que já tem uma placa Perigo E por que que eu tô aqui Eu não entendo por que que eu tô aqui Vai vai bora Vai 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 Não fiaspo Caraca mano A gente vai perder todas as vidas nessa fase É tipo aquelas fases da estrela do céu lá do Mario Que é meio impossível de passar Velho Que vontade de olhar por cima E eu não consigo Ah que droga Aí como Como que eu morri velho Ah meu Deus Tô vendo que a gente não vai conseguir passar essa fase hein Tô vendo que A série vai terminar por aqui Foi um Foi um prazer galera Foi um prazer gravar Crash Bandicoot pra vocês Mas Acho que Que depois de hoje Nunca mais Vai ter Crash Bandicoot no canal hein Só acho isso Só acho isso porque Não vai ter mesmo não Foda-se também A minha intenção Era Perder o Aquacu Explodir aquilo ali Pra eu ter uma visão Amplificada Pra gente conseguir passar Pelo menos essa parte Ó Ah não Fiaspo Eu ativo o negócio certinho E depois morro Caralho velho Eu não queria O episódio ia ficar pequeno Agora provavelmente vai ficar grande Por quê? Perdi o Aquacu Por quê? Porque eu sou muito besta Vai 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 Foi Foi Boa Foi Nossa velho Conseguimos pegar o checkpoint Pelo menos Sai pra lá Seu porco maldito Não quero saber de porco Pra cá não Velho Eu tava girando Caraca Fiaspo Ah não velho Essas fases Esse Esse crash De fato É o pior É o mais difícil de todos Já Já percebi aqui Não tô gostando nada Do que eu tô vendo E agora tem gelo Ah muito obrigado Por avisar que tem gelo agora Tá jogo Muito obrigado Eu preciso dessa vida Vai Mais vidas Obrigado jogo Já Já entendi por que Por que diabos Ui Meu Deus Que cagada Que reflexo Eu sou Fiaspo Nossa que música ridícula Que desespero Ai Ai Vai Não Não Essas fases São os demônios Em pessoa Ai vai cair 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 Não 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 dá pra passar Essa fase Que difícil Por que que Deu em mim De querer jogar Crash Bandicoot 1 Cara Que arrependimento Se arrependimento Matasse Eu já estava morto E morreu Galera 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 Não dá Não dá Realmente Não dá Tem diamantes Aqui Eu vi Diamantes Vai Por que que ele não cai E eu caio Somos animais Você só não é da mesma raça Que eu Seu demônio Seu monstro Velho Eu não encostei No bicho Que jogo Fudido Olha lá A gente tem 13 vidas Véi Ah Que jogo Maldito Cara Sai Não quero saber De você não Seu inútil Seu monstro Vagabundo Eu não Odeio O fundo do meu coração Cara Odeio Tipo muito Ah Checkpoint Pelo menos a gente Se recuperou Vai 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 gelo Odeio gelo Odeio Crash Bandicoot Odeio esse jogo Mas a gente vai ter que zerar Por honra Bom ali Isso Fiaspo Vai pro abismo Isso aí Pula no lugar errado mesmo Cara É muito difícil Essas fases Véi do céu Não 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 Esse jogo Tá me desafiando Não é possível Eu já joguei Dark Souls Eu consegui Jogar Dark Souls Não vou conseguir jogar Crash Bandicoot Aí ó Obrigado pela vida Tá jogo Muito obrigado Como se eu não fosse precisar Velho Eu sei que tem como passar nessas cordas Tá Eu não vou tentar passar nessas cordas Isso Vai então Vai de uma vez Vai Vai Cai Cai Balão Cai Cai Balão Aqui na minha mão Não Caralho Velho É muito difícil Caralho Velho Caralho 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 Não Fiaspo Não 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 Vai Foi 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 Passamos Passamos Mais vidas Mais vidas E mais gelos Eu não gosto De gelo Eu não Nossa Mano Eu fui voltar lá Velho Nossas vidas estão acabando Que jogo bonito Nossa Mano Eu dei uma cagadinha Master Agora Calma 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 Fiaspo Calma 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 E porco Maldito Porco Que Quem botou Que Que Fuflilha da puta Que criou esse jogo Vai, 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 passamos Vai, pelo menos isso, velho Pelo menos uma fase bônus pra gente Vem, que jogo Que fase difícil do cão, velho Aí, passa Boa Caraca, cara Você tá de sacanagem comigo, né? Ah Pelo menos aqui a gente consegue passar Vidas Eu preciso muito disso Aí Boa Vamos lá salvar, galera Porque Tá difícil Nossa Velho do céu Que fase Caraca, velho Fase no céu Terrível Terrível Piores fases que eu já vi na minha vida Muito ruim Bom Pelo menos salvamos E tem alguma coisa pra ajudar O problema é na hora de download É se a gente vai Voltar aqui, né? Isso a gente não sabe Bom, essa tartaruga A gente faz assim Ela vai embora É Bom Vamos saber que Que não adianta Não adianta eu ter feito isso Por quê? Porque eu estou perdendo Todas as minhas vidas Bom Eu entendi que a gente tem que fazer isso aqui Se vocês estiverem escutando o barulho de sino, galera É o barulho do Do carinha vendendo algodão doce, velho Não sei se na cidade de vocês também Nossa, morri Não sei se na cidade de vocês também As pessoas que vendem algodão doce assim na rua Elas usam esse sino Bom Eu não sei Porque aqui na minha cidade é assim Cultura é aqui, velho Cultura é confiar pro games Boa, boa, boa Passou, 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 passou Calma, fiasco Foi Cuidado 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 Eu não acredito Eu passei a fase da nuvem Finalmente, cara Velho, que jogo difícil Que fase Budida, velho Não, galera Vamos finalizar o episódio por aqui Porque essa fase foi terrível Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Pra ajudar na divulgação e avaliação do vídeo Deixa um gostei aí Porque, velho Nossa, velho Eu não sei nem o que falar Se inscreva no canal pra ajudar aí Se você é a primeira vez aqui no canal É isso Valeu Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau